Já pode parar, tá uma coisa insuportável, vamos lá falar com o João. Mas você pensa em expor ela? Não, eu vou expor ela. Mano, eu não aguento mais, juro, eu já tô por aqui com ela. Eu tô muito brava, eu não sei o que falar, eu comecei a gravar aqui do nada, pra demonstrar pra vocês, pra vocês verem a minha indignação. A mandou mensagem de novo, no caso, a amiga interesseira. Ela falou que ia vir aqui de novo, mandou várias mensagens, que eu nem vi todas, só vi que ela mandou mensagem, e quando eu vi que ela mandou mensagem, já sei que é merda. Então eu nem respondi, eu só vi mesmo. E assim, eu não aguento mais, já tá ficando chato, a gente já pediu pra parar, a gente já falou que não tá mais gostando, já perdeu a graça, isso já faz quase um ano, na verdade, acho que faz um ano, né? E assim, na última vez que ela veio aqui, ela jogou todo o lixo na frente da nossa casa, tipo assim, pegou os lixos que estavam ruins, tocou na frente da nossa casa. Meu Deus, gente, olha isso aqui. Olha o que ela fez. Mas e o portão bateu? Então assim, não tá uma coisa mais legal, nunca esteve uma coisa mais legal, passou já de brincadeira, na moral, tá sempre isso. Ó, a autora tá aqui também, ela mandou mensagem de novo. Mentira. É sério, eu vou mostrar aqui pra autora as mensagens. Onde tá o celular? Não sei também, eu larguei o celular, nossa, eu tô muito brava, sério. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Vê aí o que ela mandou. Não vou parar de encher o saco de vocês tão cedo. É, ela falou que não vai pra gente encher o nosso saco, que não paro por ali. E juro, já tá uma coisa muito chata, não tá mais legal, eu não tô mais gostando, eu não tô achando a mínima graça. Eu vi muitos comentários de vocês que falam assim, ah, só não dar bola, só não responder. Gente, não dá. Ela sabe o nosso endereço, ela vem na nossa casa. Ela vem aqui na nossa casa, ela joga lixo na nossa frente. Ela é capaz dela quebrar o carro, ela ajuda a guardar o carro também, olha. Olha, o carro sai, eu não sei nem por que esse chão tá molhado, eu não sei se foi ela que molhou tudo. A gente não sabe nunca quando ela tá aqui. É, ela manda mensagem a qualquer hora, tipo assim, eu não tô mais aguentando, de verdade. Por mim, já pode parar, tá uma coisa insuportável. Vamos lá falar com o João. Mas você pensa em expor ela? Não, eu vou expor ela. Como assim, vai pra isso? Você vai expor ela? Vou, eu não tô mais aguentando, é uma coisa chata, tá inconveniente, menina sem o que fazer da vida, estudar, nunca. Não, eu sei disso, mas, mano, quantas pessoas estão assistindo esse vídeo, quantas pessoas não vão dar hate nela? Vai acabar com a última da menina, velho, a gente tem que ver com o João primeiro. Mais do que ela tá acabando, cara, minha vida. Impossível. Eu vou expor ela mesmo, Ziz. Vou postar o vídeo, então. Não, 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 não. Não, eu vou expor ela mesmo, vou falar o nome. Pode deixar aí o nome dela, Carlinhos. Menina chata sem o que fazer. Pra mim, isso é coisa de gente sem o que fazer, que não tem, assim, o tal de estudos que ela acha que não se interessa muito nos estudos. É a coisa de... Não tem senso, né, cara? Não, é sem noção. Tá de saco cheio já, tô até gravando. Do quê? Ah! Quem mais poderia ser a única insuportável? Mandou mensagem? Mandou, falou assim, não vai terminar por aí, ainda vou atormentar muito vocês. Esse vídeo aqui é pra expor ela, você vai postar. A Maria tá querendo expor. Mas não expor como? Ué, postar, falar nome, falar tudo, endereço. O que você acha? Mano, eu acho horrível, velho. Quantas pessoas vão assistir esse vídeo e vão jogar retinela, velho? Mano, mas assim, é real. Mas eu entendo o lado da Maria. Vou até pagar essa luz. Pelo menos ela vai entender o que é ter gente chata na casa. Porque essa é atormentada, ela vai entender o que é. Tipo assim, tá acontecendo realmente várias coisas, tá ligado? A gente tá começando a ficar realmente preocupado com ela. Por conta da frente de casa, tá ligado? É, eu já falei tudo isso. O bom é que ela vai saber como é que ia ser irritada, que não dá mais, menina chata. Mano, pior que a gente... Ela me chamou em outro número, eu bloqueei ela, me chamou em outro número. A gente não pode devolver mal com mal. Mano, eu entendi. Mas também dá pra ser assim, sempre. A gente realmente precisa tomar uma precaução, já faz tempo que eu falo isso. Mas vai fazer o que? Vai se mudar pra Londres? Não, então, não sei o que fazer, mano, com essa menina. Tá ligado? Realmente, eu não sei. Pra expor o pessoal. E tipo assim, é um bagulho que a gente já conversou com a mãe dela, tá ligado? A gente já fez tudo que tinha pra fazer. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas você acha o que? Tipo, expor ela, falar o nome dela, foto... Talvez você no caso sabe fazer o que? Ligar, dar uma ligada pro Conselho Estelar. Fala com a mãe, né? Fala com a mãe, mãe. Porque isso não é normal, velho. Ela não pode ficar invadindo a nossa casa, a sua privacidade. Não tem como. Tá, questão é... A gente precisa pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa, tá ligado? Ainda mais na internet. Cadê esse celular? Tá lá embaixo? Tá lá embaixo, não vou ver se... Vamos lá, deixa eu pegar o meu. O que eu tô vendo aqui, eu tava editando uma foto. Então eu posso até olhar. Vai que ela mandou alguma coisa pra mim também, tá ligado? Mano, realmente, essa menina enche o nosso saco. E teve uma época, Turi, que ela parou. Tem várias épocas, né? Eu lembro, mãe. Tipo, da última vez que ela veio pra cá, já faz um tempo. Eu lembrei nada, eu acho que não tava mais aqui, velho. Já não mandava mais nada? Não. Aí do nada, voltou, começou a mandar mensagem enche o saco. E tipo assim, a gente já caiu na pilha de zoar ela. A gente já caiu na pilha de falar com a mãe dela. Cabe você nessa mala aí, né? Vou pegar ela no boxe. Onde tá seu celular, Maria? Não sei, aqui não tá ali, ó. Deixa eu ver. Pra mim ela não mandou nada, eu já conferi aqui. Vou pegar ela no boxe. Coloca sua senha aqui. Ai, gente, é complicado, brother. Mano, vou mandar um áudio pra ela. Tipo assim. Pique... Sei que é isso. Tipo, tudo mesmo, assim. Na caruda. Expô mesmo? É, não fala, pode falar. Não, mas eu não sei. Mas vamos pensar melhor, velho. Não, eu não vou, não vou fazer isso. Vou só mandar mais uma mensagem pra ela. Tipo assim, trocar ideia. Mesmo a gente já tendo feito isso várias vezes, vamos fazer mais uma vez. Não, vamos pensar, Maria. Não é assim também, tipo, do nada. Ou, é sério, vamos resolver esse problema aí. Por favor. Vamos... Sei lá. Não quer ficar na paz com a gente? Tá bom. A gente também não precisa ficar na paz com você. Na paz, ô louco. Só que, meu, a gente não tem mais nada a ver com a sua vida. Você não tem nada a ver com a nossa e outra. Não é que não tem. Nunca teve, mano. No início a gente fazia uns vídeos, o Anny, pai, pum, mas, mano, e aí? E aí, doida? Mano, logo mandei. Não, não vai adiantar nada. Ela é sem educação. Não teve educação. É sério, vamos resolver esse problema aí. Por favor. Mano, quem sabe com a ameaça desse vídeo, sabe? Com a ameaça de expor ela... Falar nesse vídeo, aquela já fica mais... Pode ser. Ou a gente... Ah, sei lá, tô pensando. É, o áudio tá mandado. Mas quantos áudios a gente já mandou, né? A gente já mandou vários, assim, educação... Na pessoa que não aprende desde criança e tem educação, não tem depois. Não adianta. Tá vendo, mano? É porque foi da mãe, velho. Mano, o problema de tudo é... A gente quis ajudar. A gente queria fazer uma boa coisa. Talvez a mãe até tenha educação, mas eu não souber dele pra vida. Ai, meu Deus do céu. O problema é que eu não sei o que fazer, tá ligado? Eu não sei, porque, tipo assim, ah, manda mensagem. Já mandei um milhão de vezes. Ah, não sei o quê. Já um milhão de vezes. Só que o problema é o quê? Todas as últimas vezes que ela mandou mensagem, já aconteceu alguma coisa aí na frente, tá ligado? A gente nunca chegou a ver ela de verdade. Vamos lá na frente. Mas vamos lá na frente, velho. Porque, tipo assim, aí é pro mais problema, tá ligado? Ah, Maria, tá sim, ó, choveu, olha aqui. Tudo molhado. Nem que choveu, tá deitado. É porque deu uma garoa, não, mas choveu sim. Tá doido? Menos mal, pelo menos choveu. O problema é, cheio de lixo. Da última vez tinha lixo, ela tacou tudo por aí, mano. O problema é isso, é ficar nesse medo, tá ligado? De, tipo assim, não acontecer nada e do nada... Mano, a gente tem que ficar andando com o seu celular, Maria. Pra ver se ela responde, qualquer coisa, tá ligado? Gente, é sério, é uma dor de cabeça que essa menina dá pra gente. E, tipo assim, a gente quis ajudar. Aí eu fui e falei, mano, vou doar um iPhone pra pessoa. E a pessoa faz isso, tá ligado? Eu nem lembro direito, faz tanto tempo. O que que foi que aconteceu? Eu ia dar um iPhone pra ela? E aí ela quis outro melhor? Ou ela foi, tipo, mal educada, a gente falou que não ia dar mais? Aí começou esse bolo, não foi? Não tem que dar iPhone, não tem que dar atenção, tem que dar educação. Tá, mas no começo era o iPhone, não era? No começo era o iPhone, às vezes eu não ia dar um 7, daí ela pediu, mano, ela pediu um 10, tá ligado? Foi isso? Aí eu falei que não ia dar nenhum. Não, a gente ia dar o 6, aí ela falou que queria o meu, que aquele era muito antigo. É verdade! Mano, faz tanto tempo, gente. Eu nem ligo pra essa menina tanto num nível. Mas quando ela era legal, né? Tipo assim, que a gente achou que ia fazer uma boa ação. Então, foi isso, né? Aí eu ia dar um 6S que a gente tinha, que a gente até doou esse 6S. E aí no meio tempo, ela falou, ah, eu quero o celular melhor e pá e pum. A gente falou, meu, você não vai ter nada, porque você não merece nada. E aí começou, começou, começou. A gente falou com a mãe dela, a gente resolveu todo esse problema. E até hoje, temos problema com ela. Eu não sei se ela gosta dos vídeos, chama a atenção. E a gente faz vídeo, tá ligado? Porque a gente mostra toda a nossa vida pra você. E essa tour, vocês já conhecem a tour. Tipo, o Turi, sabe? Dessa tour, ele nem era da Debbie. Ele acompanhava. Então, por isso que sempre a gente grava pra vocês, entendeu? Pra vocês não ficarem por fora das coisas. E um dia a gente for gravar, e tipo, não ter o contexto, tá ligado? Sabe o que eu tô pensando? De real? Da gente, sei lá. Ir lá na casa dela. Eu sei, eu lembro mais ou menos onde que ela mora. É longe, é longe. Eu sei. É longe. Tchau, tchau.